Cassius Capim se apresenta neste sábado e domingo no Teatro Mã dos Presos da Garrito, o espetáculo Admirável Nino Novo. O ator é responsável por dar vida a um dos personagens mais icônicos da televisão brasileira e que marcaram a infância daqueles que assistiram o Castelo Rá-Tim-Bum. A minha dica de cinema de hoje é a Liga da Justiça. O longa ocorre cronologicamente após os eventos de Batman vs Superman. No filme, Bruce Wayne percebe que é uma nova ameaça em Visca e busca um novo grupo de pessoas com talentos especiais para formar uma equipe e combater o mal. O time será formado pelo Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg. O filme bateu recordes de bilheteria em sua estreia no Brasil. E neste sábado, às 17 horas, o Quinteto de Metais do Cerrado e Fabiano Chagas Rio fazem um show ao ar livre para quem curte a boa música popular brasileira. A apresentação ocorre no Bosque do Burixis, em Goiânia. A entrada é franca.